Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auro e estamos aqui com o vídeo do Grifo, finalmente, beleza, enquanto eu vou mostrando aí na tela os locais que vocês tem que ir, já começando aqui com o gameplay que tá na tela, eu vou falar alguma coisa antes de chegar lá na localidade do Grifo. Primeiro é o seguinte, eu não consegui fazer a live nesse final de semana e nem começar com combos ou a mais joga, que é um projeto que tá eu e um brother meu tentando fazer, sobre lives toda quinta-feira, porque minha internet tá uma bosta, minha internet tá muito ruim. Então assim, eu não consegui fazer a live, eu peço perdão aí, porque eu sei que tem uma galera que sempre aparece lá pra me dar uma força, tem uma galera que sempre aparece lá pra poder fazer pergunta e interagir. Então assim, eu devo voltar com a schedule normal, com o calendário normal, o cronograma normal, assim que eles melhorarem a internet. E outra coisa é, esse vídeo vai ser longo pra cacete, então pega sua pipoca aí, pega sua refrigerante que a gente tá lá, eu vou falar algumas coisas aqui sobre como pegar o Grifo. Aí na tela vocês estão vendo, eu indo pra localidade lá que a gente tem um dos, o último né, Spear Marshall, e eu vou contar um pouquinho da história por trás disso em outros vídeos, mas basicamente é o seguinte. A gente atravessa esse local ali da academia, vindo pra cá com o Skimmer, né, o Skimmer por quê? Porque a gente não toma raio na hora que a gente tá usando o Skimmer, então pra vir nessa localidade aqui a gente vem com o Skimmer. Então eu vou estar mostrando aí esse vídeo, e vocês tem que ter pelo menos 3 das Masters de cada montaria pra poder completar essa coleção do Grifo aqui. Obviamente vocês tem que ter terminado a história do Path of Fire, vocês vão vendo aí que eu troquei do Skimmer pro Jackal, e vocês vão ver que eu vou mudar de estilo entre vários clipes do gameplay, por quê? Algumas partes do gameplay foram corrompidas, então eu tive que gravar novamente, e outras partes do gameplay eu fiz numa live passada. Então assim, algumas partes do gameplay estão em uma live passada, outras partes eu tive que gravar, e tem uma parte também do gameplay que eu não consegui gravar, que ficou corrompida, e na hora que chegar lá eu vou falar. Mas eu vou postar na descrição do vídeo a coleção que você tem que fazer com vídeo, com vídeo não, com imagem e tudo, mostrando aonde é que você tem que ir. Porque eu não consigo repetir essa coleção, e eu também não consigo ir em alguns lugares, por quê? Porque eu já completei ela uma vez, então eu não consigo derrotar os mesmos inimigos, eu não consigo fazer, ir nesses locais e ir no diálogo que eu tenho que ir pra poder pegar essa parte da coleção. Mas eu vou falar aonde eu tenho que ir, então aqui você pega o... você pega o... o seu Springer e vai pulando exatamente nessas partes aqui onde é que eu tô indo. Eu meio que acabei errando aqui um pouquinho, mas você tem que pular exatamente nessas partes aqui. Eu vou levar em consideração que vocês também tem o Glider pra poder fazer isso aqui. Se você não tiver o Glider, você vai ter que, em vez de utilizar o Glider, nessa parte aqui de cima que eu vou mostrar pra vocês, você vai ter que descer lá embaixo e utilizar o Springer, também pra achar um jeito de subir até o local que eu tô indo. Beleza? Então eu vou usar o Glider porque é muito mais fácil, é muito mais prático, e a maioria do pessoal que tem o Path of Fire também tem o Heart of Torns. Então é... eu tô subindo aqui nesse local aqui pra eu ganhar altitude, pra eu poder utilizar o Glider e conseguir chegar lá no local que eu tenho que ir. Então basicamente é o seguinte, eu venho ali, utilizo o meu Glider e vou até aquela construção ali, né? É nessa construção que a gente vai começar a nossa jornada pra poder obter todos os ovos de grifo, pra obter todas as relíquias, obter todas as insígnias. E eu vou mostrar pra vocês aí como é que eu vou fazer. Então é... Nesses Remains ali, ó, do último Spear Marshal, a gente vai encontrar um... A gente vai encontrar um NPC que vai ajudar a gente, né? E esse NPC não tá nem morto nem vivo. Beleza, conversando com o NPC aqui a gente tem algumas opções de diálogo, né? Você vai passar pelas opções de diálogo. E esse NPC aqui, como eu já falei, ele é um NPC que não tá nem vivo nem morto, né? Você vai saber por isso em outro vídeo que eu vou falar do grifo. Mas basicamente ele vai te dar uma... Ele vai te dar uma quest pra você completar algumas coisas, né? Você clicando ali nessas opções de diálogo. Primeiro, Who are you? What are you? E depois, What's the deal with the griffins? Ele vai liberar uma... Ele vai liberar as quests chamada Open Skies, né? Então, ele vai pedir ajuda ali, Help with Watch, por exemplo. E... Ele vai liberar essa quest Open Skies pra gente. Então... Clicando aqui. Aí eu já mudei aqui pro... Porque ele já me deu algumas opções ali. Eu já mudei pro... Crystal Oasis, né? A gente vai começar do Crystal Oasis pro segundo mapa, pro terceiro mapa, pro quarto mapa, pro quinto mapa. Então, ali em Rare Collections eu já coloquei ali, ó. Todas as... Todas as coleções ali pra vocês é... Pra vocês acompanharem. Primeiro aqui no Crystal Oasis, a gente vai começar com o Templo de Cormir. Vocês sabem qual é essa localidade aqui. É basicamente o segundo... O segundo Waypoint que você libera. Então, assim... O segundo Waypoint que você libera, você vem pra cá. Pra esse local. E você indo pela direita, você vai se deparar no... Você vai se deparar com esse local aqui que eu marquei, né? Você basicamente tem que ir... Subir pela direita e ir nesse... Nesse minimapa ali você vai ver uma pena, né? Então, é só você usar o seu Springer pra você chegar a essa pena. E ir subindo e... Tentando... Fazer um teaser ali perto dos locais aqui pra você tentar chegar até esse Griffon Roost. Então, basicamente da... Do Waypoint, você vai pela direita. Você sobe um pouquinho até você encontrar a pena no minimapa. A partir do momento que você encontra aquela pena no minimapa, Aquela pena roxa. É só você seguir a pena. Depois disso, você desce, né? Depois que você pegou o Griffon, você desce, cai aqui. E utiliza o seu Glider pra você pegar esse Griffon abandonado. Caso você não tenha o Glider, você vai ter que pegar o Griffon lá em cima. E utilizar ele pra poder chegar até essa parte aqui. Né? Aí, se você quiser utilizar esse Griffon pra poder pegar o ovo. Pra poder pegar um próximo ovo. Você também pode fazer isso. Eu pausei aqui durante um pouquinho de tempo aqui pra vocês verem, né? Pra poder acompanhar. Você viu que a gente marcou ali no mapa. E dá pra chegar mais ou menos até o local. Você vê ali que já dá pra ver o ovo do Griffon. Aí aqui eu só desci, desmontei do Griffon e coloquei o meu Springer. Né? Apesar de eu errar ali a montaria. Mas é basicamente que você vai ter que subir aqui. E subir lá em cima também. Você pode achar um local um pouco mais fácil aqui pra eu subir. Mas é basicamente isso que você tem que fazer. Você pega o ovo ali do Griffon também e completa essa parte da coleção. A próxima parte da coleção você tem que fazer essa missão ali do Templo de Cormir. Então você cuidando dos doentes e fazendo as missões que aparecem ali. Você vai completar essa Heart Quest. Você só conversa depois com o NPC aqui. Vai na última aba e compra o item de 25 gold. Pra quem não sabe, custa 250 gold o Griffon, né? Porque você vai ter que comprar 10 itens desse que custam 25 gold. Dois itens estão localizados em cada mapa do jogo. Então assim, você pode deixar por último. Depois aqui a gente vai ter que fazer uma Legendary Bounty que fica perto do Templo de Cormir. O nome dessa Legendary Bounty é Legendary Corrupted Facet. Eu recomendo você olhar no LFG. Porque sempre tem gente fazendo essas Legendary Bounties. Geralmente eles colocam a tag lá de Griffon ou então Open Skies lá pra poder completar essas Bounties. Então assim, você pode estar verificando com o pessoal lá. E se você não achar no LFG, você pode criar uma Party no LFG em um mapa que tem essa Bounty ativa. E poder completar essa missão pra você conseguir o item. Então a gente já tá matando aqui o Corrupted Facet. E assim que você derrotar o Corrupted Facet, nesse baú que ele te dá, você já ganha o item pra completar o Open Skies. Depois disso, você vai ter que subir no mesmo local ali, onde é que tá o Griffon. Tem uma parte que você sobe lá em cima. E você vai achar um portal, um Sand Portal pra você utilizar o seu Jekyll. Então nesse local aí é só você subir até lá em cima, utilizar o Sand Portal com o seu Jekyll. E ir nesse local aqui, nessa passarela de areia. Você chegando ao final da passarela de areia, você vai ver ali uns outros... Isso faz parte de uma outra coleção, né? Essa Sand Warn Page é uma parte de uma outra coleção. Então se você já quiser pegar, você igual eu fiz aqui, né? Se você já quiser pegar pra contar pra outra coleção, você já vai pegando. Eu também peguei o Bleach de Bones aqui, né? Mas basicamente você precisa subir até lá em cima e utilizar o seu Glider. Ou então utilizar mesmo o Jekyll pra poder pegar o... Pra você poder pegar o outro ovo de Griffon. Geralmente se utiliza um Springer pra poder pegar esse ovo de Griffon. Mas é como alguém ali, não sei se foi o Beholder ou se foi outra pessoa que me falou no chat ali. E aparentemente é muito melhor você utilizar o seu Glider e pular ali de cima pra poder conseguir. Essa outra aqui, ela fica num local um pouco diferenciado. Eu utilizei o mesmo ovo de Griffon aqui pra poder chegar nesse local. Alguns de vocês aí já devem saber qual local que esse aqui é. Mas ele fica no canto inferior direito do mapa. É tipo um Coliseu que você tem. Você tem que chegar até lá em cima. Utilizando o portal do Jekyll e utilizando o Springer. E vir aqui onde é que tá esse ovo abandonado de Griffon. A próxima missão que você tem que fazer aqui é completar... Esse Heart Event que tem perto do Diaminum. Tem um Heart Event que tem perto do Diaminum aqui que vocês já devem ter completado também pra finalizar o 100% do mapa. Que você tem que dar água pra refugiado. Você tem que curar refugiado e tal. E assim que você completar ele vai te liberar o NPC pra você comprar o item com 25 Gold. Então, completando aqui você já completou o primeiro mapa. Indo pro segundo mapa aqui que é o Desert Highlands, né? A gente já vai ter a segunda parte da coleção do Griffon. Indo aqui a gente vai até a parte aqui... Eu já vou citar spoilers, né? Mas até a parte que o Vlast morre na história. Porque se você tá nesse vídeo aqui, você com certeza já completou a história. Então, a parte que você tá procurando no Vlast que você vem até aqui pra lutar com Balthas, né? Você sobe até aqui em cima, né? E aqui tem um ovo de Griffon num desses pilares aqui. É só você pegar o seu Springer com pulo de nível 3. E chegar até esse local aqui. E poder pegar o ovo lá pra você transformar num Griffon. E utilizar esse Griffon aqui pra poder chegar até o outro ovo do Griffon que tem nesse mapa. Então, aqui no... A gente desmonta. Cuidado ao desmontar também do Springer. Porque ele te joga um pouco pra frente na hora que você vai desmontar. Por isso que você tem que se ajeitar ao máximo aqui. Pra você não cair. E utilizando esse Griffon aqui, a gente vai marcar no mapa. Um outro local pra poder tá pegando... Na verdade, eu acho que eu nem cheguei a marcar no mapa não. Mas é... Segue o... Segue aqui pro... No Oroeste aqui, igual eu tô fazendo. Porque tem um outro... Tem um outro ovo de Griffon aqui por perto. Inclusive eu vou usar o Springer pra pular aqui nessa parte. Eu fico errando as minhas... Os meus atalhos aqui, mas é porque os botões são parecidos. Então, você subindo nesse lugar aqui, você toma cuidado com as jacarandas. Porque essas jacarandas são sinistras. Então, vocês já viram aí o Roost do Griffon. É só você chegar ali, clicar e pegar o ovo e tá sussa. Tá tranquilo. Você já completou mais uma partezinha do Griffon. Beleza. Marcando aqui no mapa o outro local, ele fica perto de uma Mastery Point. Então, eu já marquei no mapa ali, já cheguei perto dessa Mastery Point. Caso vocês tenham procurado bastante Mastery Points pra vocês completarem as Mastery Points das montarias, vocês já devem ter passado por essa Mastery Point. É só você usar o Springer aqui e ir até esse local aqui do Griffon. E simplesmente assim. Marcando no mapa aqui um outro local, a gente vem perto de Auburn Hills, né? No local que tem grande ali. Então, marcando no mapa ali, vocês já conseguem subir até essa parte aqui. Eu cortei porque tem bastante batalha aqui no caminho. Esses Griffons aqui não te deixam em paz. Então, que ele fica um pouco do... Ele fica aqui um outro ovo do Griffon. Em Fortune's Veil, você consegue descer essa parte aqui onde é que tem a ponte. E ir pela direita. Você tem que ir pela direita até você não querer mais. Chegando aqui na direita, você vai achar um local pra subir e um local pra descer perto da parede aqui do... Dessa parte aqui que vai descendo aonde tá nevando. Então, você vai descendo, vai descendo. Vai chegar numa parte aqui que você tem uma caída... Você cai, né? Num local gigante, né? Aí você vai achar essa árvore aqui. Você vai subir nela nessa parte aqui e vai chegar nessa partezinha aqui, onde é que eu cheguei com o Springer. E eu recomendaria usar o Glider aqui porque ele tá meio que na beirada do penhasco, esse Griffon. Aqui você tem que completar o evento aqui do... Pra você ajudar o Sunspear. Esse aqui fica no primeiro... No primeiro waypoint do mapa, né? Você já deve ter feito esse evento também, porque esse evento aqui tem muita gente fazendo. E ele faz parte de uma corrente de eventos. O primeiro evento é esse aqui. Aqui. Então, esse é o primeiro evento. E nesse primeiro evento, você já aproveita e completa esse Heart Event. Porque um dos NPCs... Que você... Um dos NPCs que você compra o item de 25 Gold, ele fica aqui dentro desse Outpost. Então, você já completa esse evento aqui e você já ganha... Já ganha acesso ao vendedor pra poder comprar o item do Griffon. O segundo vendedor, ele vai tá lá em cima, né? No mapa. Naquele local ali que eu mostrei. E é só você completar também o Heart Event, que ele vai liberar o vendedor pra você. 25 Gold, supimpa. E naquele evento ali que a gente acabou de fazer, que eu acabei de mostrar, que fica no primeiro Outpost. Você vai liberar um evento aqui da Second Spear Nirene. Então, você tem que completar esse evento da Second Spear Nirene. Ela vai seguindo, vai te mostrando o local onde é que tem que ir, né? E ela vai chegar nesse acampamento aqui. Você inicia o novo evento. Eu recomendo você fazer isso aqui com bastante gente. Porque não pode deixar ela morrer, não. E completando o evento, esse evento aqui derrotando o boss. Você vai ter a última coisa que você precisa pra poder completar esse Open Skies em Crystal Desert. Então, você completando o Open Skies em Crystal Desert, você já parte pra Elan Riverlands. Em Elan Riverlands, nesse Waypoint aqui. Você tem que pegar o seu Raptor. E basicamente ir até essa construção aqui que eu tô mostrando. E utilizar o Springer pra subir até lá em cima. Essa construção fica um pouquinho mais pro meio do mapa. Você subindo até lá em cima, você vai conseguir identificar já de cara onde é que tá o ovo do Griffon. Então, você vem ali, desce, pega o ovo do Griffon, já aproveita e utiliza esse Griffon aqui, né? Nesse Waypoint, perto desse outro Waypoint aqui, pra marcar o próximo local onde é que tem o Griffon. Eu já pulei pra lá, né? Aí você vai chegar na construção de pedra, você vai utilizar o seu Springer pra subir até lá em cima. Utilizando o seu Springer, você chega até o local onde é que tá o ovo do Griffon. Aproveita, pega esse Griffon e já monta nele, né? E marca no local que eu marquei aqui no mapa. Pra você já descer com o Griffon que você consegue acessar esse local, desse mesmo local onde é que a gente pegou o Griffon da última vez. Beleza? A gente consegue aqui, só indo com o Griffon e batendo as asas do Griffon, a gente consegue acessar aquele local. Não se esqueçam, galera, que o Griffon é bastante rápido, então a gente consegue atravessar bastante do mapa, é bem rápido. Então, assim, você pode ver no mapa que parece ser um local muito distante, mas a gente consegue chegar lá rapidinho, sem perder muita altitude com o Griffon. Pode ver aqui que eu melhorei a rota aqui, já tinha até um player ali perto. E a gente consegue vir aqui, clicar e pegar o próximo item, né? Que é o próximo Griffon. Na verdade, a gente tá coletando ovos de Griffon, né? Então, o próximo local que a gente tem que ir é ali naquele mesmo Waypoint que a gente veio aquela vez pra poder pegar o primeiro ovo. E a gente tem que completar esse evento. Então, completando esse evento aqui, a gente vai ter acesso ao próximo NPC que vai vender coisa pra gente. E, tendo acesso, né, completando aqui e tendo acesso ao próximo NPC, a gente vai vir aqui na última aba também e a gente vai comprar o item aqui de 25 gold. O próximo evento, ele fica bem lá no começo do mapa. Então, você completa aqui o evento, conversa com o NPC e faz a mesma coisa. Dá os seus 25 gold lá, vai na última aba, né? Compra o item por 25 gold e kabum, a gente tá aí. Esse próximo evento aqui, ele tá um pouco... ele é um pouco mais complicado de fazer, então eu recomendo você a colocar no LFG, né? Você tá vendo aí que eu tô conversando com a mulher pra começar o evento. Então, eu recomendo você a colocar no LFG ou então procurar no LFG. Porque você provavelmente não vai conseguir fazer sozinho. Esse evento aqui, Master Sargent Shade, eu não tenho ele pra mostrar pra vocês. Então, eu deixei na descrição aí o que você tem que fazer pra poder pegar o negócio. Com os links e tudo, com foto. Então, dá uma olhada na descrição aí como é que faz pra pegar os equipamentos pra ela. Aí, você tem que derrotar o Jabari, né? Que é um evento que vocês já devem ter feito bastante aí. Você ir com o NPC pra poder derrotar o Jabari. Isso aqui é praticamente o meta do local, né? Você tem que ir até aquela parte da prisão ali, lá embaixo, no canto inferior direito da tela. E derrotando o Jabari, você já consegue destravar o penúltimo item de Elan Riverland. Penúltimo não, o último item. Aqui, a gente vem em Lair of the Forgotten, né? Que é o primeiro local que a gente tem que ir no penúltimo mapa, que é Desolation. E a gente tem que fazer o Heart Event e comprar o item por 25 gold. Então, assim, o segundo, ele fica no primeiro waypoint. Então, você completa o evento também, os eventos também, o Heart Event e compra por 25 gold. O terceiro, ele vem ali pra aquele waypoint do Order of Shadows. E você tem que completar esse evento que eu tô jogando na tela pra vocês aí. Eu não, como eu falei, eu não tenho, desses últimos dois mapas aqui, eu não tenho o gameplay gravado. Então, eu tive que gravar novamente. Mas, completando esses eventos, você consegue o item que você precisa. Esse Darklands Waypoint aí também, você volta nele e vai nesse local que eu marquei no mapa pra você pegar o primeiro ovo desse mapa. Então, você vai exatamente no local aí que eu vim. Você pode usar o seu Raptor com o terceiro pulo, né? O Canyon Jump. Daí você muda do Raptor pro Springer. Pula ali em cima. E o ovo vai estar ali em cima esperando por você. Então, faz exatamente o que eu fiz aqui, perto daquele Sandpile ali. É interessante notar que esses próximos gameplays não vai aparecer a descrição do ovo. Mas eu tô indo em cima e pulando justamente pra mostrar pra vocês onde é que fica. Então, é aquele ninho de Griffon ali. Que eu tô mostrando na tela. Como isso aqui é uma outra gravação já de um negócio que eu já fiz há muito tempo atrás. Não aparece a transcrição ali do ovo. Aí, de Scorge Way Waypoint, você vai vir até a pena ali. Lembrando que essa pena aqui te ajuda bastante a achar os... Os ninhos de Griffon. Então, uma das maneiras de você achar os ninhos de Griffon... É você utilizando... O mapa pra poder achar essas penas. Então, eu vim com o Raptor aqui. E eu tenho que subir aqui. Mas eu acabei atravessando um pouco mais com o Raptor. Porque eu sei que ali tem inimigos. Aí, eu vim aqui pra fora. E esperei sair de batalha pra poder trocar pro Springer. E voltar ali pro local necessário pra eu poder pular. Então, você tem que pular exatamente aqui onde é que eu tô pulando. Né? Essa daqui é a rota mais curta, no caso. E você vem e pula aqui em cima. Nesse caso aqui. Dá esse outro pulo aqui. E o Griffon vai tá ali em cima te esperando naquele... Naquela construção ali inacabada. Ou abandonada. Beleza. Aí você pega o Griffon ali. E você vai até aquela construção ali na frente. Que eu tô marcando no mapa agora. Então, é importante você ficar apertando espaço pra você não perder muita altitude, né? Poder usar essa batida de asas do Griffon. E vocês conseguem ver ali que ele tem um ninho de Griffon me esperando. É só... Você vai ter a opção pra apertar F ali. E utilizar o Griffon que tá ali. Marcando o outro Griffon aqui no mapa, o outro local do Griffon, você também consegue acessar por essa parte aqui. Então, se você tiver o Griffon aqui, você vai conseguir chegar facilmente nesse local aqui que eu tô mostrando pra vocês. Caso você não consiga a altitude necessária, você pode utilizar o Springer pra pular ali. Mas se você ficar apertando espaço enquanto você tá indo pra frente com o Griffon, daquele local ali você consegue chegar sem problema nenhum. Então, aqui a gente tem um outro ninho de Griffon. Vai ali também. Aperta F lá. Essa opção e tal. E utiliza isso aí. O próximo, ele não vai mostrar na tela pra vocês aqui. Eu vou te mostrar o local exato onde é que a runa tá. Porém, na minha tela não vai aparecer a runa justamente porque eu já fiz essa coleção e não vai aparecer pra mim. Porque é uma vez só. Na hora que você coleta, ela some dali. Beleza? Eu pulei ali com o Springer. Então, você vai diretamente nesse local aqui que eu tô indo. E a runa vai ficar embaixo dessa árvore aqui, na nossa frente. Eu não sei o local exato aqui debaixo da árvore. Mas eu mostro pra vocês que a runa vai tá perto ali de vocês. Indo pro próximo mapa, que é o VAB, né? Que é o último mapa. A gente vai ter um evento aqui na academia que eu não consegui de jeito nenhum fazer spawnar. Mas eu vou deixar na tela também, na tela de vocês aí, o nome do evento e o nome do NPC. Basicamente, você tem que ajudar o NPC a coletar e sobreviver esse local aqui. Esse evento vai se passar todo nesse local aqui que eu tô mostrando pra vocês. Você ajuda o NPC a coletar algumas coisas e não deixa o NPC morrer. Que no final do evento, na hora que você terminar o evento, ele vai te dar uma das runas necessárias. Eu recomendo você olhar no LFG, onde tá os eventos, pra poder completar esse evento. Eu não recomendo fazer sozinho. O próximo é em Vendim Mines. Você tem que completar esse Heart Event ali do Vendim Mines. Na hora que você completar o Heart Event, ele vai liberar o NPC pra você comprar o item de 25 gold. Então, completando ali, esse evento, você consegue comprar o item. O próximo aqui é em VTend Academy. Perto do local que a gente fez aquele evento lá pra poder pegar a primeira runa. Você tem que basicamente educar o pessoal dessa universidade aqui, dessa academia. Faz o evento aqui da academia, completa ali 100%. Completando 100% você vai ter acesso à venda dos itens desse NPC. E, voltando aqui pro local, utilizando aquele item que o NPC te dá. O NPC te dá um item pra você Spear Martial Plee, se eu não me engano. Ele vai te dar um item pra você acessar o mesmo local lá dos Griffons. Então, utilizando esse item aqui, a gente vem com o Raptor até o local que eu marquei no mapa. E, você não precisa ir com o Raptor, né? Eu fui com o Raptor porque ele abri mais rápido. Mas, basicamente, você vai acessar aqui o Springer pra poder chegar até o local mais alto aqui. Pra poder pegar o ovo. Então, o ovo fica no meio, no topo dessa construção aqui. Não é construção, é no topo dessa montanha aqui de rocha. Então, é... Eu tentei acessar o local aqui por esse local, mas... Por esse lugar aqui, mas eu não fui muito... Eu não obtive muito sucesso, não. É, eu acabei... Odiando essa parte aqui. Essa parte é um pouco enjoada, porque você fica tomando raio direto e você não consegue montar. Mas, basicamente, você utiliza o Springer pra chegar até o topo. E, do topo aqui, você vai conseguir ver onde é que tá o ninho ali do Griffon. Então, você vai pro local que eu tô indo, né? Tá o ninho do Griffon. Você pegando o Griffon ali... Como não tem Griffon nenhum, eu vou utilizar o meu próprio Griffon pra poder... Pra poder fazer a jornada pra ir até o próximo local. Então, eu marquei do local que eu tava indo. Então, aqui em cima... De Anur Plateau, você vem... Basicamente, marca onde é que tá o... É, um pouco acima da vista ali, onde é que eu marquei. E você não chega a descer lá embaixo. A localidade é lá em cima. Então, utiliza o Griffon ali que você pegou... Pra vir até aqui em cima, porque é um... É um pesadelo você... Você... Se você soltar o Griffon ali. É um pesadelo subir aqui sem o Griffon. Então, utiliza o Griffon aqui pra ir até aquela construção ali... Meio roxa em cima desse negócio tudo roxo ali, onde é que eu tô indo, né? Com o Griffon. Que ali vai ter um ovo de Griffon abandonado. Então, aqui onde é que eu tô parado aqui, vai ter um ovo de Griffon abandonado. Então, é só você pegar o ovo e partir pro próximo local. Eu recomendaria voltar lá pra aquele local onde é que o cara te deu a missão, né? Onde é que a mulher te deu a missão. Que é esse local aqui. Utilizar o grifo... Utilizar o grifo que você consegue pegar ali. Porque você consegue pegar uns grifos ali também, temporários. E vir aqui até esse local que eu tô indo. Que tá o próximo... Que tá o próximo... O próximo ninho de grifo. Então, chegando ali, você consegue utilizar o Springer pra subir até lá em cima. E desse outro... Desse local aqui, que a gente vai pegar o próximo ovo de Griffon e conseguir acessar o próximo grifo. A gente vai nos dois últimos locais que a gente precisa ir pra poder acessar... É... Pra poder acessar os outros ovos de Griffon. Então, aqui você clica... E já marca o local ali... Resplendent Trace, né? Nesse próximo local ali que eu marquei. Inclusive, eu recomendo vocês altamente a pausar o vídeo pra poder marcar os locais que eu tô indo. Eu fiz, assim, bem rápido, porque... Pro vídeo não ficar tão longo. Esse vídeo aqui já tá com quase uma hora de duração o vídeo todo. Então, assim... Vocês entendem o procedimento, né? Então, o ovo do Griffon, ele vai tá basicamente aqui onde é que eu parei. É perto desse Time Warn Bust of Palawa Joko. Ele vai tá aqui no finalzinho. É só você clicar nele aqui e coletar o ovo de Griffon. Utilizando o Griffon que você coleta aqui, você vem pra baixo. É... Acho que eu marquei aqui no local aqui embaixo. Naquele local ali, próximo que eu marquei, você vai utilizar o grifo que você coleta lá pra poder... Assim que eu conseguir entrar no grifo, isso aí. Pra poder ir até aquele local que eu marquei no mapa. Você consegue acessar facilmente, sem problema nenhum, esse local que eu acessei ali. Inclusive, já tem até jogadores ali indo pra esse local que não tem o grifo ainda. Então, você vem basicamente nesse local aqui e vai ali onde é que aqueles jogadores pararam que vai ter um ovo de grifo ali te esperando. Onde eu tô marcando aqui com o mouse. Beleza? Completando tudo aqui, eu recomendo vocês altamente a utilizar o item Spear Martial's Plee. Porque esse item, se você utilizar a primeira opção deles ali, ele vai te levar diretamente pra localidade dos grifons. Então, é um teleporte que você tem... De graça, pro local onde é que tá os grifons. Beleza? Aí você, tendo todos os itens aqui, você vai ver isso aqui. Você vai ver esse monte de item de coleta... No chão. Então, assim, não tem segredo, galera. Vocês vão colocar... Vocês vão colocar cada item no local correto. Você não tem chance de errar, não. É só você ir pegando os itens que você já coletou. E ir já colocando nos locais corretos aqui, igual eu tô mostrando. Né? Depois que você colocar os itens, você vai entregar os ovos pros grifons que tão nesses locais aqui. Cada grifon desse daqui corresponde aos ovos de um mapa diferente. Então, você vai ver que tem cinco ali. Cinco grifos. Você pega vários ovos em vários mapas. E cada um desses daqui corresponde aos ovos de um mapa diferente. Então, indo ali, você já descobre uma outra parte do gameplay que você vai ir pra aquela livraria de Tomb of the Primeval Kings. Vocês sabem onde é que fica o Tomb of the Primeval Kings, porque vocês já fizeram a história. Então, você basicamente vai naquele mesmo local lá que você utilizou pra acessar as mists dentro daquela instância de história. Né? Igual eu vou mostrar aqui no mapa. Lá em Desert Highlands. Tomb of the Primeval Kings. Marca a Tomb of the Primeval Kings. Utiliza o próximo Waypoint. Chegando ali, eu recomendo você a marcar também o Open Sky Sunspear Wisdom. Porque essa é a última parte aqui da coleção. Antes de você entrar no... No... Na Tomb of the Primeval Kings. Então, já marca ali, né? Pra você não esquecer. E entrando aqui no Tomb of the Primeval Kings, você vai até lá no último local. No mesmo local que você utilizou pra acessar as mists na história, você vai abrir o mesmo portal ali, no mesmo lugar. E você vai conseguir acessar aquela livraria que você acessou na história. Então, acessando a livraria, você vai ter vários Elite Monsters pra poder matar. Cada Elite Monsters tem um buff diferente. E tem uma maneira diferente de você matar eles. Então, assim, seu personagem pode ser fraco contra um desses Monstros Elite. Você tem que derrotar 10 Elites pra você poder pegar as chaves que eles têm. Então, se você for ruim contra um Monstro Elite... É... E eu vou mostrando aí, porque eu já derrotei os 10 aqui nessa parte do gameplay. Onde é que estão os baús que você tem que ir? Cada baú tem uma peça... É... De jornal do Sunspear. Né? Você tá coletando... É... Você tá coletando livros. Dentro aqui. Então, assim, tem vários Elites espalhados pelo... Pelo local. Se você quiser trazer amigos aqui em Party... Você consegue trazer sem problema nenhum. Se você tiver um problema pra poder pegar. Basicamente, você vai ter que derrotar 10 Elites. Os Elites... Se você tem muita Elite que você não tá conseguindo derrotar... Não tem problema. Eles respawnam. Então, aquele que você conseguir derrotar... Você consegue esperar ele respawnar. Pra você poder pegar e matar só ele. Então, assim... Ele vai demorar um pouquinho pra respawnar. Mas você consegue sem problema nenhum matar o mesmo Elite mais de uma vez. Você vai derrotar 10 Elites. E você vai fazer o mesmo trajeto que eu tô fazendo aqui. Pra poder pegar todos os... É... Poder pegar todos os livros do Sunspear. Então, você consegue colocar uma Party aqui no LFG. Porque... Se você tiver terminado a história, né? Na verdade, você só consegue fazer o... Você só consegue fazer a coleção do Grifo se você já tiver terminado a história. Então, você vai ter esse local destravado pra ir a qualquer momento. Então... É... Mesmo que tenha um amigo seu que não tenha feito a história. Olha, se ele tiver na mesma Party que você, se você abrir esse local aqui... Você vai conseguir trazer o seu amigo sem problema nenhum. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto